Está acontecendo aqui no bairro extrema de Buritis um movimento de pessoas para ocupar uma área em busca de moradia. Mais Buritis é um oferecimento. Posto Montrelato, ótica vemos. O Donto Company e Drogaria Nossa Senhora Aparecida. Então nós estamos aqui na entrada do bairro extrema aqui de Buritis, que é um bairro social, onde nessa semana está acontecendo um movimento de pessoas que estão ocupando essa área aqui. Essa área é de uma empresa privada e eles estão demarcando as terras para a construção de suas moradias. Nós conversamos com algumas dessas pessoas. Nós estamos querendo isso, porque é uma pressão para quem sai. Porque senão, é igual lá do jardim, para essas casas aqui foram quase 15 anos. Então, dessa aqui, para nós estarmos aqui hoje, é 6 anos. Ela diz que fala que o projeto para que é uma creche, parece, um postinho e uma igreja. Mas 6 anos, cara, para fazer isso, né? Muita gente aqui está querendo, está precisando, certo? Como tem também pessoas que já também, como diz aí, já venderam, outros falam, né? Que se eu não sei, vocês aproveitam também como é que pode dar certo aí. Mas estou tentando o meu, como eles também estão tentando o deles, né? Isso aí é, é nós na luta aí, né? Não estamos aqui para agravar ninguém. Só que é um lugarzinho, né? É que estamos aqui tentando ganhar um lugar para ficar. Aqui eu mesmo pago aluguel, pago 300 reais de aluguel, água, luz, gás. E não estou tendo serviço, mexer com reciclagem. Já estamos reciclagem na rua. Aí, se ele conseguisse ganhar um lugarzinho para ficar, nem que eles, eu penso assim, nem que eles cobram um pouquinho por mês, essas coisas, a gente quer o lugar de ficar, da gente mesmo. É só isso aí que eu queria falar. Quando o João do Cachão construiu essa casa do bairro Extrema, ele deu casa para quem não precisava, inclusive, caso os moradores velhos que ganham a casa, não tem um. Entendeu? Vendeu tudo. E os que precisavam, até hoje, estão querendo conseguir uma casa aqui, um lote. Entendeu? Quer dar pressão no prefeito para ele agir. Enquanto não der pressão, ele não age. Não quero criticar o prefeito, nem ninguém. Eu só quero ter uma casa boa para mim morar. Um terreno, uma coisa, construir menos um barraco de um cômodo ou dois, né? Eu moro na casa da minha mãe. Aí moro eu, minha esposa e meu filho. Aí não tem como eu ficar convivendo assim com a minha família, com a minha família da minha mãe e meus irmãos. Entendeu? Aí eu quero ver o que ele faz por nós, que está precisando, né? Para ajudar nós. Depois de ter conversado com as pessoas que estão ocupando essa área ali no bairro extrema, nós viemos aqui à Prefeitura de Buritis e agora nós vamos conversar com o doutor Rinaldo Faria, que é da assessoria jurídica aqui da Prefeitura de Buritis. Doutor Rinaldo, qual a opinião hoje da Prefeitura diante dessa ocupação ali no bairro extrema, ocupando inclusive uma área pública? É, ontem nós fomos informados desse movimento popular que, infelizmente, se processa à margem da lei, porque é uma área pública, né? Então, a nossa medida aqui, nós já estamos elaborando uma medida judicial de caráter processório para que essas pessoas sejam interrompidas nesse processo que transcorre à margem da lei. A área é pública, certo? E deve ser mantida dentro daquilo que compete à administração. Então, nós estamos... Houve conversações, né? Que nós sempre preferimos a manutenção de conversações, porém, nós já estamos nos preparando para aviar uma medida judicial, porque é uma prática à margem da lei, né? Então, as áreas que foram invadidas, que foram indevidamente demarcadas, limitadas, através de pequetes, né? Já tivemos a atuação da Secretaria de Obras e do Departamento de Cadastro para identificá-las e realmente situá-las dentro do espaço público e tomar medida cabível, que é uma medida judicial, né? Nós não podemos agir de forma também avessa à lei e retirá-los de lá. Então, quem decidirá isso é o Poder Judiciário a partir do momento que tiver para apreciação uma medida judicial.